E agora, um dia depois do desabamento, como é que estão sendo feitos os trabalhos? O trabalho agora está sendo de... Tirando os impulsos do local e tentando resgatar o que for possível dos moradores. E tem prazo para terminar? Não, não tem prazo. Isso aí está indo devagar, está indo lento para tentar salvar o máximo possível dos pertences dos moradores. E já foi possível ter uma ideia de alguma possível causa desse desmoronamento? Não, a causa será avaliada posteriormente.